Hoje a gente está aqui bem contente, bem animada, a CVC tem uma parceria muito grande com a Intercity, com toda a rede e hoje a gente veio em especial divulgar a unidade de Salvador, além de toda a rede Intercity e também o que a gente tem de novidade é o Intercity Premium Manaus, que vai abrir agora em maio ele vai ter 207 apartamentos no bairro de Adrianópolis então a gente está aí com bastante novidade, pedindo ajuda aos agentes de viagens que sempre lembrem da Intercity acho que o hoteleiro não pode deixar de atender bem o hóspede e sempre superar as expectativas é o que a Intercity sempre prega, é a filosofia da Intercity, a gente superar as expectativas do nosso hóspede